O escritor e poeta Luiz Marina é apaixonado pela poesia. Explica que elas podem ser produzidas com versos livres ou na métrica, quando os versos têm rima e estruturas definidas. Mas o poeta é livre para escolher a forma de traduzir seus sentimentos da forma que achar melhor. Luiz, que é membro da ALAP, Academia de Letras e Artes de Pato Branco, explica que a poesia é ampla, enquanto o poema tem suas características peculiares. Uma escultura é uma poesia, um quadro, uma pintura é uma poesia. Tudo que existe, que o homem faz para reverenciar alguma coisa, é poesia. Poema já são os escritos, tipo sonetos, rimas com métricas, sem métricas, isso é poema. A escola é o ambiente ideal para as crianças terem acesso, terem contato com a poesia. A partir dela, se estimula diversos aspectos do conhecimento. Na escola municipal de Tardim Primavera, encontramos o também membro da ALAP, escritor e poeta Rubens Camargo, como jurado de um concurso de poesia. Alunos do quarto e quinto anos participam do concurso. Eles estudaram e declamaram. Minha terra tem palmeiras onde canto, sabia? Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sonhe com o que você quiser, seja o que você quer ser, porque você tem apenas uma vida e nela apenas uma chance de ser o que quer ser. Pequena flor, em seus pensamentos, viaja pelo mundo inteiro. Florzinha tão pequenininha, mas tão grande nas mãos do seu jardineiro. Essas crianças vão aprender a comunicação diante do microfone, diante de câmera e diante do público, principalmente. Então, a validade do concurso, sem dúvida nenhuma, é para o benefício do futuro juvenil. Desenvolver nas crianças vários fatores. Desinibir, as professoras trabalham em sala de aula, o contexto da leitura também. E o principal mesmo é com que eles façam a parte do palco, a parte de desinibir. O encanto da imaginação que a poesia traz para o ser humano, para a mentalização, faz com que elas se sintam sonhadoras. E nessa provocação do sonho, a realidade também, às vezes, se torna mais amena. Além de desinibir, a poesia ajuda a abrandar a alma. O poeta Luiz Marini compôs um soneto sobre o Paraná só com palavras com a letra P. Isso é coisa de poeta, não é? Paraná permite pesquisar produção, prospecta potencialidade, exposição, prosseguindo, promovendo para prosperar.